Música Fala galera, pois bem, trouxe pra vocês um novo episódio Da nossa série de The Last of Us, a DLC Left Behind E meu povo, estamos aqui com a Ellie, onde terminamos o último episódio Onde ela pegou o kit médico desse avião aqui pro Joel e... A gente ia seguir esse caminho quando a coitada se arrebentou, tô lá aqui no chão E esse avião quase caiu aqui nesse andar, nesse mercado, barra supermercado, barra shopping, barra lugar cheio de loja Porque eu não sei realmente o que é isso aqui, esse local onde a gente tá E como de costume, estamos de novo aqui com o inventário liberado, com a Ellie Que é só com o Riley que a gente não consegue mesmo mexer no inventário, né? Só nas cenas com a Riley Então ela aprendeu aqui com um grande Joel, com o de ferro, a guardar Molotovs pegando fogo no rabo, né? A mina assim, olha só, tem uma bunda que é uma resistência aqui só Então eu vou andando com vocês aqui até a gente chegar lá no Joel Enquanto eu vou conversando com vocês sobre uma coisa Que foi em relação a ontem, na verdade, né? Que eu tava querendo postar um episódio por dia da série do The Last of Us E eu estava conseguindo alegremente, tranquilamente Até que de repente o meu vizinho resolve assim, ó Acho que eu vou comprar uma furadeira nova, ele pensou, né? Aí ele ficou fazendo um barulho do cacete ontem Que eu, mano, ontem eu não consegui gravar nada, né? Ontem era pra ter The Last of Us e era pra ter Pokémon lá no outro canal E eu não consegui, cara Simplesmente não consegui postar nem PKX Olha lá Nem PKX e nem The Last of Us, cara Não deu pra postar mesmo Então é só uma desculpa pra vocês, tá? Eu não tô dizendo que isso aqui significa ser uma desculpa do que eu estava fazendo Mas pediram de desculpa, era isso que eu queria falar Tem um bagulho aqui, deixa eu pegar dele, vamos ver Deixa eu ver aqui E aqui está A capitã mais legal do mundo Um brinde a outro grande ano Larry, Sam, feliz aniversário, Alice Ok Tá aí todo mundo Aí tem o Larry, Sam, Happy Birthday Alice E tá aí o... E o cara aí da direita, ninguém Eles desenharam um chapéuzinho na cabeça dela Porque tem o Larry, o Sam e o... O do lado da mina ali, quem é? Do lado esquerdo dela Não sei quem é E o meu direito E o direito de vocês Quem é aquele cara? Não tenho o nome dele Porque Alice, no caso, é a mulher, né? Capitã e Alice Eu acho Mas ok Pelo menos até onde eu entendi Ou não, né? Ah não, não é não É outro nome da capitã, né? Mas ok Então era só pra falar pra vocês mesmo Que eu não consegui gravar, infelizmente É até um pedido de desculpa da minha parte Mas não tecnicamente Foi alguma coisa que eu fiz, né? Porque foi ele, não eu Mas... Eu não queria gravar de qualquer jeito Vamos ver a cena Quando mais cedo encontrarmos eles Mais cedo saímos daqui Confere-se essa área da limpa Vamos conferir a loja Você Dê uma olhada lá atrás Ok Beleza Foi uma cena aí Um pouco da hora agora, né? Eu curti pra cachetes Nós temos só uma flecha Tem uma coisa atrás de mim Eu percebi E ele tá no barulho atrás de mim Os bagulho terem bem bonito É o frio É o frio, tá ligado? Não sei como é Beleza Ficou aquele ali sozinho Fora que eu só tô com uma flecha, tá ligado? Já que eles se afastaram daqui Eu acho que eu vou ali tentar pegar aquela flecha Já estão todos lá parados Vamos tentar pegar a flecha aqui Tem mais alguma aqui por acaso? Tem essa aqui a flecha O cara vai matar todo mundo Ou é uma flechada? Todo mundo é uma flechada? Vamos ver, vamos ver Opa, ele quase me viu Tá, cadê os outros caras? Tem um ali Tem uma cuidado aqui Tem uma cuidado aqui Deixa eu ver se esse cara não vem É aquele ali sozinho Eu vou pegar aquele ali sozinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não me viu como assim? Beleza Vou pro saco Vou pegar a flecha ali de volta Tem mais algum item pra cá aqui Opa, opa, opa É disso que o povo gosta Rapaz É disso que o povo gosta Dá pra criar nada Beleza Tá, tem um guia Tem alguma outra porta pra cá? Não, aqui é a saída Pelo menos Vem cá, vem cá, vem cá Seu amigo, seu amigo ia aqui Morreu Vem cá do corpinho dele Foi, foi, foi Tá, 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 tá Será que se eu For visto por isso aqui Chega mais? Opa, opa, opa Toma Foi Ótimo, ótimo Conseguimos Foi muito bem Ok Tô indo buscar você, Joel Esses caras querem briga É isso que eles vão ter Vou chegar até ele Costurar ele E depois eu vou dar o fora daqui Tadinha da Ellie Uma criança com responsabilidade De gente grande Dá uma procurada Meu Deus, só tem garrafas Saco isso Aqui deve ter algum easter egg Ela, o North Dogg botou até easter egg De Uncharted 2, né Tem uma capinha do Uncharted 2 Quando a gente vai na loja de brinquedos Eu troquei de novo Tô trocando A gente até passou pela loja de brinquedos Mas naquela época Eu não sabia que ficava lá o easter egg É a capinha do Uncharted Deixa eu ver Se vocês verem que eu grave um vídeo sobre isso Deixa nos comentários Eu posso até mostrar pra vocês Onde que fica É bem simplesinho É bem legal mesmo Deixa eu não ter mais nada lá pra fora Vamos correr aqui, mano Agora Eu achei que apareceu instaladores ali e tudo mais Mas Como a Ellie não avisou nem nada Então provavelmente não tem Perigo nenhum, não Deixa eu ver aqui Mais uma gavetinha Bala Minha vida tá cheia Desculpa aí o jogo Deixa eu ver aqui Criar Uma bomba de prego Porque eu posso fazer aquela estratégia De atordoar com a bomba de fumaça E jogar uma bomba de prego Que não tem gente usando o multiplayer Ok Vambora Passar Que bonito É um bueiro Bem legal, né Rastro de sangue É bastante legal, né Passaram aqui menstruando Né Show de bola Passou um grande no instalador aqui Ah Puxei meu saco, né Vambora pra cá Consegui ir pra cá Nada, nada É bom que eu posso usar a visão à vontade Isso é muito útil A visão numa audição, né Pra onde Olha, eu não queria seguir o sangue Mas Acho que é só falar mesmo, né Eu não queria seguir Eu vou descer na verdade, né Que eu tô vendo Tem item ali Opa Que bonito Que lindo, né Tá lindo isso aqui Eu amei Eu mesmo, olha Eu tô Feliz a vida Em ver que esses lindos estão aqui Vamos ferrar Será que eu posso Tocar o fuzoê aqui, gente Eu posso pegar e tacar ali, ó Aí os fuzoês vão começar a se agitar Vamos ver o que que dá Pega! 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 Pega o menino! Pega o menino! Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu, já era Agora foi bom Nossa, como não pegou na cabeça Ô, que... Ô, seu... Seu... Bosta Eu quero acertar na tua cabeça pra tu morrer E tu não tá morrendo Agora morreu Mais algum babaca? É, pra G Tá bem Tá bem, dá, dá, dá L Beleza, então Cara, isso foi muito fácil Sério Isso foi muito fácil Beleza Vou pegar aqui Ó, o Karma chegando Tá falando que a DLC tá fácil Aí, rapaz, tá chegando agora Capaz vai vir um puta de um Karma Um puta de um Karma gigante, né? Vai acontecer uns 500 inimigos Vindo na minha cara Deixa eu ver aqui Se encontra algum outro item Tá um andar aqui, de boa Isso aqui é uma loja de esporte Beleza Então é um local cheio de loja mesmo Isso aí O outro lá é uma loja de roupas e músicas Se eu não me engano, né? E essa aqui é de esporte Roupas de esporte E também de bolas e tudo mais Quero pegar minhas flechas de volta Eu não usei só uma flecha ali Eu usei mais flechas Só tem uma aqui também Mais uma aqui, ó Perdi um monte de flechas Acho que é por causa das que eu errei ali No instalador De vez em quando eu pegar elas aqui Não, elas quebram quando eu erro Não tem mais item aqui Espera a vida, tá cheio Desculpa, eu quero que eu fosse Nada Nenhum itemzinho a mais Aqui no chão Tem tijolo Como sempre Tijolos me amam Essa porta vai abrir Nope Opa Cara, eu fico escutando passos do nada Não é os na rede Acho que são alguns objetos Meio chame, sei lá Olha a sakura aqui O kurisa Deixa eu ver o que tem pra cá Nada Nada também Exploração, meu povo Exploração de fucking alma do negócio Nada, nada, nada Ó, tem uma flecha ali atrás Fazer impressão minha Tem Ha, ha, ha Tá tirando, velho O cara sabe das explorações Dá pra pegar aqui a flecha Passou aqui de repente? Não, passou não Beleza, vamos lá Só tinha comida, né De comida eu tô cheio Porque Minha vida tá no máximo Aqui vai ter bosta O que eu vou fazer pra chegar até o Jú Pra cá mesmo Mais item aqui Não sei se isso aqui é pra Criar bomba de De açúcar Entre aspas, né Bomba de fumaça Lá pra frente Ali em cima Tá até vendo a alegria da minha vida Dá uma coisinha pra cá Escondidinho aqui Um molotov feito Que esse jogo é danado Nada Ok Beleza, então Vambora Passar aqui por cima Meio desvios Possivelmente tem alguma cena Quando eu cair aqui Então vamos ver Ok Ok Peraí, só porque eu falei Não teve Mas aqui Pelo menos ela falou um pouquinho Obrigado Pelo menos o seu ok Ok Acabou o meu coração Ótimo Ah, que ótimo Tô muito feliz Tô aqui Olha, pulando de alegria Uma alegria Assim que só Mais um molotovzinho Só de brinques E uma bombinha de prego Só de brinques Beleza Não tô encontrando No contexto nenhum Kit médico feito, né Tá foda Vezinho nunca aparecia Na campanha normal Que é só cerveja Não é nem um molotov, não Só as garrafas Também tô querendo demais, né Tá, vamos ver Tem dois aqui O que foi isso? Opa Tem aqui também Olha lá em cima Que merda Carinha, né Como é que vamos saber Se eles estão aqui Mudamos Nesse lugar inteiro Tem pegadas de cavalo entrando Mas nenhuma saída Eles estão aqui Talvez já estejam mortos Então eu quero ver os corpos Certo Eu só quero ver o circo pegar fogo Eu só quero ver o circo pegar fogo Olha Olha isso aqui, velho Olha isso, mano Pega lá Pega o menino Pega o menino Não, correu um lá Correu um dedinho lá Pega o instalador Pega o corredor Toma na boca Vai morrer Corre Corre pra se salvar, Tobias Mentira A L tá aqui Errei Agora na perna Só de brinques Não Queima seu lixo Já acabaram todos os infectados Mas são uns merda Não curou Ai, uma porra Ele, caralho Olha o instalador ali Faz teu nome, garoto Faz teu nome, garoto Isso é ótimo, cara Isso é muito bom Agora ataca ali Muito bom Vai lá, amiguinho Catapão Ai, ai, ai Eu também fui muito tanso agora Cara, ia demorar muito pra usar o kit médico, velho Você é louco Falando kit médico, eu preciso criar um Acabou Só tinha aquele Devia ter criado kit médico em vez de bomba de prego Bom, em prego não, né, molotov Talvez eu encontre mais itens por aqui Que eu possa me ajudar com isso Nada aqui, só Tijolos Opa Aqui, rapaz Ainda não, quase Como que a gente pode criar Mas aqui Posso ver pra cá Nada, nada Nada Nenhumzinho no radar Beleza Mas foi uma maravilha isso aqui, né Foi do caralho Agora eu não sei se a gente vai ter mais alguma cena com a Riley Será? Porque, como eu disse no último vídeo, né Até onde a gente sabe, a história termina lá Mas nunca se sabe Pode ser que a gente Que a gente encontre, sim, ela de novo E tem uma continuação daquela parte que a Ellie, na verdade, não contou Que ela não contou quando tava com o Joel na história principal Ela fala que não tá afim de falar nisso E ela para de falar Beleza Acabou os itens, acabou tudo Vambora Talvez seja pra cá Aqui tem bastante item Dá pra criar o kit médico? Ainda não? Só uma mão de fumaça Aqui, deixa eu ver Vou ligar essa lanterna, tá foda Tesourinha Mais alguma coisa? Nada Nada de kit médico também Oh, mas tá foda, hein Eu só quero andar com um kit médico comigo O que eu tinha feito antes Daí eu vou criar outra coisa Opa, vem cá, alcozinho Alcozinho Beleza, vamos lá Nenhum item aqui Nenhum, só Itens pra atacar e fazer somzinho Ok Tá, então o deck a gente vai ter que seguir agora Possivelmente ali onde os caras vieram É assim, é ali por cima Vamos lá O notebook da Shapiro aí Pra quem quiser comprar O grande notebook da Shapiro Shapiro é uma puta Uma empresa, né Grande Shapiro Entendedores entenderão Exploração, exploração Defunquear o modo do negócio Aí tem tesoura Coisa ainda aqui Alguma gavetinha Alguma gavetinha CPU da Shapiro Nada Nada, nada, nada Nada, ok Vamos seguir pra cá então E vamos ver O que a gente encontra Aqui é o Joe Que o Joe já tá, né Acho que é aqui já Ah não, é pra segurar Eu tô apertando Que lindo que sou É logo ali na frente o Joe Possivelmente vai ter algum inimigo aqui Vamos procurar Aqui foi onde eu imitei o instalador Que vocês veem a primeira Mora imitação fantástica Deu instalador Mas deu bosta aqui, hein Olha só Rolou briga aqui Porque tá cheio de Copos no chão E tudo mais Ah, eles acharam o Joe O que? O que? Como assim? Não, é sério Como assim? Não entendi, tá ligado Juro pra vocês Eu não entendi, tá ligado Não entendi mesmo, velho Como que me viram, velho Como raios que me viram Tinha um cara aqui, tá ligado Nossa, velho Que zoado foi agora, mano Não morreu Seu lixo Faca nele, ele Faca nele Toma Que lixo Nossa, velho Eu tô muito indignado, velho Como eles me viram Não faz o menor sentido, velho Não faz o menor sentido, velho Que zoado isso, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Explode, explode, explode Explode, explode Toma Afasta dele, afasta dele Vem cá Só nós dois mesmo Só nós dois, só nós dois Agora eu não vou morrer, pretinho Vai nem ferrando que eu vou morrer, pretinho Vai ficar aí parado Eu só tenho um segredo Vai ficar aí parado mesmo Mas tem outro lá, tá ligado Ah, não Ele foi pra lá Ah, beleza É ele mesmo que foi pra lá? É, não tem mais ninguém aqui Ah, não, tá lá, ó Nossa, por que que os caras não mostram, não, mano? Morre Uh, seu imundo Tá ali ainda, tá ligado Não, não tô entendendo mais nada, tá ligado Esse jogo tá de trollagem com a minha cara Só pode Vem, seu merda Vem, seu imundo Morre na foca Vem na jugular desse lixo Esse verme Olha o cara lá, perdido lá Tá aqui, hein Tá aqui, hein Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ela ficou parada, né? Não sei onde é que vir, ela ficou parada Não sei se sabe onde é que veio É, vou sempre ficar parada Mas não O cara tem me visto Eu não sei se isso é programado direto do jogo, cara Pode ser que seja Mas foi um bagulho muito tosco, cara Eu mal tava esperando isso, velho Eu não tava esperando mesmo Eu ia matar todo mundo com a flecha Mas de repente, cara Peguei você Tipo, onde que você me pegou, retarda? Tô de boa aqui, tá ligado? Vou curar aqui, velho Nem vai curar tudo Ih, porcaria Cadê a galera? Lá embaixo É a visão da Elia A audição, né? Ah, bosta Muito pequenininho Tem ninguém pra trás? Não Vou até matar os caras na fachada, então Eles tão tentando quebrar a porta, hein? Faz alguma coisa Toma Já foi Tá salando sozinho, amigo Só tem tudo Vem Vem, neném Vem Vem, segue o seuzinho Vem Olha Toma, toma Toma Lixo Ah, dois tiros errados Foi lindo, velho Eu consegui, não consegui? Acabou, não acabou? Ha, otários Depois de tentar me roubar, né? Depois de tentar jogar na minha cara Essa falha da visão de vocês Porque foi uma merda aquilo ali Do nada Os caras, tudo me viram Zoado da carai Ah, não dá pra reclamar, né? Pelo menos deu pra passar Foi, foi divertido esse Essa briguinha Deixa eu ver se os caras que eu matei Tem alguma coisa? Tem nada Aparecendo aqui Que ele não tem que matar o cara aqui Não tem mais nada Aqui é bonito Tem trigo nessa merda Tem garrafa, né? Garrafa é o que eu tô mais precisando Vem, né? Pode perceber Mais um vintejinho aqui, velho Tijolo Opa, vida, obrigado Agora tava precisando Falei, é o karma É o karma, olha aí Vocês viram, é o que eu falei Tá falado É o karma atacando, velho Isso aí é o puro karma Depois que essa DLC saiu E muita gente já finalizou Todo mundo tá pedindo Que a Outdog lance Mais um map pack, né? Mais um pack de mapas Pro multiplayer Tipo, o mapa desse local aqui Seria legal o mapa desse local Vai dizer Outro mapa de neve, né? Ia ser muito legal Se eles botassem outro mapa aqui Jogar aqui no multiplayer Deve ser muito louco Tô aqui de novo Olha que legal Porque jogar aqui é divertido já Beleza Vamos ali falar com o Joel Vamos curar ele Não sei se a DLC vai acabar aqui Eu espero que não Vamos ver Eu não vi um puta de um cagaço Meu Deus Mano, é muito inimigo, velho É muito inimigo, velho Deixa eu vir, deixa eu vir Vem, 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 vem Toma Não morreu Agora é o meu Toma Não morreu Um no cu ali morreu, né? Foi bastante bonito Tem um cara ali de sniper Eu quero acabar com ele antes Mas tenho medo desses caras aqui Que vão descer Não tem nenhum aqui descendo Tá, são tipo 500 caras Tá ligado? E eu só sou uma garotinha Nossa Nossa Tom Horrível Tom Vem na testa Caiu muito boneco Ah, o cara tá bem aqui Ah, não Atrás de mim Atrás de mim Atrás de mim Atrás de mim Aqui em cima tem mais algum Não, vou fazer a limpa Nessa porra Fazer a limpa Nessa porra Cansei de ser bonzinho Nessa merda Cansei Cansei Os caras estão me vendo automaticamente Cansei de ser bonzinho Nenhum demonstrou reação Olha, tem um cara aqui Oi, amigo Oi, amigo Tom No meio da tua boca Seu lixo Seu lixo Tem pra cá Não tem mais nada pra cá Eu passei tudo aqui Tô passando de novo Mas sei lá Pode dar algum respawn Algum item A vida é boa Ela te ajuda Ah, mas tu vai me dar essa arma Ah, mas tu vai me dar essa sniper aí Onde? Não, não Não, não, não Não, não Não, não Agacha, agacha, agacha Agacha, agacha Onde é que tem? Tudo lá embaixo Tudo lá embaixo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Acerta lá Tá, beleza Estou indo pra lá Cadê? Não Merda Agora eu não vou Tenho medo Os caras não subir Eles podem subir por aqui Os infectados Tá, eu vou tentar pegar só Itens de som E ganhar deles com itens de som Lá Vamos tacar lá Pegar o tijolo E ganhar só com som Ó, aqui Ó, aqui Vamos lá, galera Tudo lá em cima Nossa, eu errei O cara tá parado Errei de novo O cara tá horrível Hoje Tem mais muito aí Tem mais muito aí Tem outrozinho lá Vou pegar ele pela faca Não, pera Vamos lá Vamos lá Que a estrapeza Que o som Que tava útil Vai lá, vai lá Pega lá Estalador Pega lá Estalador Correu lá Correu lá Estalador Correu lá Estalador Tem mais algum? Não, tem mais nenhum Pega Estalador Vai te pegar Estalador Cuidado Tá indo pra cá Por que Eu sou inútil Não vem pra cá não Por favor Eu tinha me inútil Sem querer Sai Ai, 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 ai Tijolinho 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 Eu queria te matar Estalador Eu fiz barulho E bateu no cara Tá ligado Estalador não foi Não acredito E aí, parceiro Beleza? Sai Ô, seu retardado Tem um instalador Após a gente Seu imundo Nossa, que cara burro Ele vai se matar Tá ligado Pega Estalador Pega o menino Isso 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 Não, acabou Se alguém estiver vivo Nem pense Em me surpreender Vai acabar Como seus amigos Tá ouvindo? Tá? Eita, isso foi tenso É tadinho do Joel Joel Tô chegando aí Feio Ô, certo Mara que não tem mais nenhum Melhor você Tá vivo Melhor você tá vivo Melhor você tá vivo Melhor você tá vivo Joel Melhor você tá vivo Por aqui Ellie Eu tenho você E as nossas mochilas Fodam-se as mochilas Merda! Aqui! Acho alguma coisa para segurar! Eu seguro! Rápido! Ah, alguma coisa para segurar! Aqui! Aqui! Achei! 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 Calma! Vai! A gente tem que tirar esse daqui daqui! Eles vão passar e seguir a gente! Nossa, como tu é burra! Por aqui! Ellie, você está bem? Ele é bem atrás de você! Continua correndo! Merda! Se afasta! Merda! Merda! É isso aí! Vamos! Subindo! O Andame! Essa é a nossa saída! Infectados! Estão atrás da gente também! Por aqui! Vai! 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 Sobe! Peguei você! Não! Ellie! Não, não, não! Rápido! Passa! Ellie! Não, 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 não! Sai! Agora acabou! Ellie... Seu braço... Não! Não! Não, 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 não! 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 Fica frio. Eu já fiz isso antes. Eu sou especialista. Quase. Fica calma. Calma. Merda! 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 Tem mais coisas ali que você pode quebrar. O que a gente vai fazer? Eu acho que a gente tem duas opções. Opção 1. O caminho mais fácil. É rápido e indolor. Eu não curto a opção 1. Dois? Lutamos. Lutar pelo quê? A gente vai virar uma daquelas coisas. A gente já podia ter morrido de um milhão de maneiras. E ainda temos um milhão de maneiras de morrer. Mas lutamos. Por cada segundo que pudermos ficar juntas. Sejam dois minutos. Ou dois dias. Não desistimos. Eu não quero desistir. o tempo! O tempo é muito tempo. Só vamos esperar. A gente pode... poeticamente acabar enlouquecendo juntas. Qual é a terceira opção? Desculpa. Vamos. Vamos sair daqui. Ok, ok. Então eu não esperava que esse fosse o último episódio, mas foi. Tá aí, esse foi o final para vocês. Foi uma cena bem... Como eu posso explicar? Ela foi bem explicativa em relação às coisas que aconteceram com a Ellie. Principalmente o fato de a gente estar controlando ela sem a mordida. Sem ela estar com a parte tapada. Então é um pouco diferente. Eu imaginei que na verdade a mordida dela fosse mostrar na DLC. Porque quando a gente controlava ela junto com a Rayleigh, ela não estava mordida no braço. E mostrou como ela foi mordida. E mostrou também como a Rayleigh foi mordida. Então um pedaço dessa pequena história pode ser a Rayleigh se transformando e a própria Ellie matando ela. Tanto porque a Ellie não se transforma. Então foi muito mais doloroso do que mostrado. Porque ainda assim... Quem matou a Rayleigh... Olha os cachorros que morreram. Que da hora, cara. Que triste isso, né? É muito da hora essa homenagem, cara. E... Foi... Eu curti, cara. Realmente... Muito bom isso. Queria que tivesse uma cena realmente também da Ellie num tiro nela. Na Rayleigh. Porque realmente ela iria se transformar. E a Ellie não. Mas eu curti, cara. Eu curti muito. Mais uma vez a Night Dog aí se superando. E essa DLC ficou fantástica, cara. Será que vai ter mais alguma cena? Não sei. Se tiver essa cena, vai rolar aí pra vocês. Se não tiver nenhuma cena, o vídeo vai acabar. Então é isso. Espero que tenham gostado dessa série da DLC de The Last of Us. Ela não foi tão longa assim. Tivemos poucos episódios, né? Mas é porque se trata de uma DLC mesmo. É algo rápido. Mas eu espero realmente que vocês tenham curtido. Entrar de novo nesse universo do The Last of Us. Enredo, né? O multiplayer ainda assim vai continuar. Fiquem de boa. Voltamos aí com Dead Rising 3 da DLC. E também com o multiplayer de The Last of Us. A grande sagra do Sr. Cuca. E é isso, meu povo. Espero contar com o seu gostei aí embaixo. A sua avaliação positiva é muito importante pra mim. Então, se possível, deixe o seu gostei. Que ajuda muito, mas muito mesmo. E eu espero contar com o seu gostei aí embaixo. Ele é de muita importância pra mim. E, se possível, deixe o seu gostei então. Que ajuda muito por tudo que essa série da DLC representou. Deixe seu comentário também. Sobre qualquer coisa que você queira comentar. E é isso. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e até o meu próximo vídeo. Comentado! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.